Olá meninas, tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer esse lacinho aqui, olha, bem pequenininho, tá? É uma ideia que dá pra gente reaproveitar fitas. Olha só o tamanho deles, meninas. Ele mede 5cm, deixando ele assim, ó, mais fofinho, 5,5cm. Mas olha só que gracinha que ele fica. Bem delicadinho, fácil de fazer. E é uma excelente ideia pra gente reaproveitar aqueles pedacinhos de fita que a gente tem, né? Que sempre sobra. Então, bora lá pro passo a passo. Dá pra fazer ele na xuxinha e no bico de pato, olha, tô usando esse bico de pato aqui. E no velcro também, tá? Quem quiser fazer no velcro, dá pra fazer também no velcro. É uma ótima ideia pra lacinho RN. A gente vai precisar de uma fita número 5. Eu vou utilizar dois pedaços com 13cm. Vou pegar aqui, ó. 13. E eu vou cortar aqui no meio, ó. Então, vão ser, ó, dois pedaços com 13cm. A gente vai selar aqui... Essas duas partes. Bem selado, tá? Pra desfiar. E aí, a gente vai colar com cola líquida de silicone, ó. Vou passar um pouquinho aqui. Só um pouquinho. E outro pouquinho aqui. E aí, ó. A gente vai colar aqui uma argola, ó. Uma aqui, ó. E outra aqui. Tá vendo? Formamos duas argolas. Aqui, ó. A gente vai alinhar essa marcação que a gente fez aqui no meio. Assim. E aí, a gente vai colocar uma por dentro da outra. Vou deixar pra baixo essa parte, ó. Colocar essas duas aqui pra baixo, pra não aparecer. E vou colocar aqui, ó. Uma por dentro da outra. Assim, tá vendo? E aí, a gente deixa bem juntinho. Aqui. E aqui também, ó. A gente deixa bem juntinho. Tá vendo? Agora... Eu vou alinhar a vá. Só ajeitar aqui. E aí, eu vou alinhar a vá. Tô falando baixo, meninas. Porque tá bem tarde. Vou postar o vídeo pra vocês amanhã, mas... Olha aqui, ó. A hora, ó. Duas e dezesseis. Tá vendo? Por isso que eu tô falando baixinho, baixinho. Ó. Vou alinhar a vá aqui. Vou dar três pontinhos. Ó. Um. Dois. Três. Tá vendo? Isso eu faço do mesmo jeito em todos. Pra gente deixar, assim, bem... É... Parecidos um com o outro. Vou dar aqui duas voltinhas. E vou dar um nózinho aqui embaixo. Se você não é inscrito aí no canal, já convido vocês a se inscreverem, tá? É... Quem quiser participar lá do nosso grupo no WhatsApp também, vou deixar aí na descrição pra vocês. É... Tem a página também no Facebook. Tudo é pra divulgar os vídeos pra vocês. Pra quem quiser participar, será mais que bem-vinda. Ó. Tá vendo? Eu deixei um pouquinho aberto na hora que eu tava fazendo. Por isso que ficou abertinho aqui, olha. Mas é bom a gente deixar o mais fechadinho possível. Agora, eu vou colar no meu bico de pato. Minas, esse bico de pato aqui, ele é uma gracinha. Ele é ótimo pra bebê. Bebê, assim, já perto de um ano, tá? Eu não acho interessante criança menor, não. Porque eu acho ele muito pequenininho. Mas olha como é que ele é. Ele é bem diferente dos bicos de pato comuns, né? Que a gente encontra aí no mercado. Ele tem... Deixa eu ver aqui pra vocês. Três centímetros e meio, tá? Tamanho dele. Você encontra no site Aquareliarte. Eu vou deixar aí na descrição pra vocês. Vou colar ele aqui, ó. Vou colar. Cuidado só pra não passar muita cola nele, tá? Porque ele é bem fininho. Olha só. Eu vou fazer meu nó aqui, que eu não fiz ainda. É bem simples de fazer, olha. Aqui. E aí, é dar o acabamento. Quem quiser fazer, olha, de várias cores. É, pra montar os kits também, tá, meninas? Ele vai pouquíssima fita. Então, ele é um laço que dá pra gente vender bem mais em conta, tá? Tipo... Três por doze. Ou três por quinze, tá? Aí, é... Vai depender também do cálculo de vocês. Dos valores pagos nos materiais. Mas dá pra vender, meninas. Olha. Cinco por vinte. Ele vai pouquíssima fita. Bem pouquíssima fita mesmo. Então, dá pra gente vender o preço mais em conta. Ó. Fiz esse nó aqui, ó. Mais pontudo. E agora, eu vou colar ele aqui. Tamanho tá bom. Ó. Passo cola aqui e espalho. Cola aqui desse lado. E agora, eu vou colar do outro aqui, ó. Dá um pinho de cola, ó. Espalho. E eu vou colar aqui também, ó. Olha só que gracinha. Rapidinho de ser feito, tá vendo? Eu demorei ainda, meninas. Porque eu faço passo a passo explicando pra vocês. Mas... Quando vocês forem fazer aí, vocês vão ver que ele é bem mais rápido pra se fazer. E olha, meninas. Dá pra montar os kits e vender super em conta. Vamos aproveitar a oportunidade, né? Vamos montar os kits aí bem bacana. Bem pequenininho. Bem pequenininho, fofinho, delicado. Olha só. Uma gracinha. Espero que vocês tenham gostado. Não vou enrolar muito vocês, não. Tá muito tarde. Pra mim, tá muito tarde, né? O vídeo eu só vou liberar... É... Depois. Mas... Olha só que legal. Tá? Espero mesmo que vocês tenham gostado, tá bom? Beijão. E até o próximo vídeo. Tchau.